Quando eu falei aqui um pouco sobre o desejo sexual, sobre orgasmo feminino, eu pensei, não cheguei a verbalizar aqui, de vir aqui complementar o assunto com uma dica. Pra quem perdeu, eu falei um pouco sobre como as mulheres às vezes preferem ser rotuladas com baixo desejo sexual, como fria, ao invés de conversar com o parceiro ou com a parceira sobre isso no relacionamento. E aí eu fiquei aqui de dar uma dica de um livro, pensei em dar dica de um livro aqui que é muito bom e acabei não voltando aqui. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, a dica é essa aqui, ó. Esse livro aqui, ó, que era que eu pensei em vir aqui na sexta, mas agora eu tô aqui. Esse livro, Como Provocar Orgasmo dos Femininos, ele foi escrito pelo Marlon. E vocês conseguem encontrar ele em formato de e-book, em formato digital, lá no Sexo, sem dúvida. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. O Sexo, sem dúvida, é aquele site que eu já falei aqui pra vocês, que é um site onde vocês encontram conteúdos científicos, conteúdos de qualidade sobre sexualidade, tudo que envolve sexualidade, que eu recomendo 100%. Tanto aqui pros meus pacientes, sempre que precisam tirar alguma dúvida, é o portal que eu mais recomendo. E esse livro, ele é muito completo, tá? Tanto pra você que quer se autodescobrir, quer fazer essa autodescoberta do prazer, quanto pra você se você quer comprar pra agradar a sua parceira. Isso, se você tiver condições de adquirir esse livro, vale muito a pena. É um livro que eu uso bastante no consultório pra trabalhar com pacientes, com mulheres. Já utilizei ele até em terapia de casal, pra emprestar, pros pacientes levarem, depois me devolver. Algumas coisas, algumas pontuações, eu já utilizo no consultório, enfim. É muito válido, eu recomendo muito. Mas, aproveitando aqui, eu quero falar com vocês sobre...